O adeus a Bob Chowton, na Inglaterra. Milhares de pessoas saíram às ruas de Manchester nesta segunda-feira para se despedir do histórico jogador de futebol, que morreu no último mês, aos 86 anos, após uma queda acidental em casa. O carro funerário percorreu vários pontos emblemáticos ligado à carreira do ídolo nacional, como o estádio Old Trafford, do Manchester United, e a famosa United Trinity, estátua que imortaliza Chowton, Dennis Law e George Best, outras lendas do clube. Sinto que devo vir hoje e prestar homenagem a alguém que serviu o Manchester United da maneira que ele fez. Vencedor da Liga dos Campeões, da Copa do Mundo, não há muitos assim, e o segundo maior artilheiro da história do Manchester United. É preciso mostrar respeito para alguém que dedicou sua vida ao clube, não só dentro de campo, mas também fora dele. Considerado um dos melhores jogadores ingleses da história, Chowton conquistou a única Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966. Sua ligação com o Manchester United foi além do esporte. Ele sobreviveu a um acidente de avião em 1958, quando o time voltava de Belgrado. Em uma escala em Munique, a aeronave não decolou corretamente e atingiu uma casa e um depósito de combustível que pegaram fogo. Sr. Bobby, ele esteve lá toda a minha vida, desde que eu era criança, quando o vi. Vim para mostrar respeito, ele assumiu a equipe depois de Munique. É um momento muito triste. A vida continua, mas é triste que um dos heróis e ícones tenha ido embora. Mil convidados participaram de uma missa nesta segunda-feira, incluindo o ex-técnico dos Diabos Vermelhos, Sir Alex Ferguson, o atual técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, e até o príncipe William. A cerimônia também contou com a presença de alguns ex-jogadores e atuais, como Ryan Giggs e Roy Keane. Obrigado.